A solenidade foi realizada no plenário do Tribunal de Justiça do Piauí. A comenda foi concedida ao desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Celso de Oliveira, e também para Cis Carvalho, deputado federal que faleceu em 2020 vítima de um infarto. Os dois homenageados com o colar foram escolhidos devido aos serviços prestados, a causa da regularização fundiária aqui no Piauí. Eu tive a grata satisfação de ser visitado pelo deputado, então deputado Décio Lima, acompanhado do deputado Assis Carvalho. Vieram me falar de um grande programa de regulação fundiária urbana que estava sendo executado em Santa Catarina, e me estimularam a conhecer aquele projeto. Fui a Santa Catarina, lá conheci o nosso desembargador Celso, e me apresentaram o programa. Voltei de lá encantado, e chegando aqui, trabalhamos um provimento, instituímos aqui no Piauí o nosso programa regularizar. O primeiro a receber o colar foi o desembargador do TJ de Santa Catarina, Celso de Oliveira. Parou o dinheiro 2022-2024, é integrante da 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal, além de ocupar um grupo de câmaras de direito civil. Com muita honra, com muito orgulho estou aqui hoje, nessa terra linda, desse povo querido e tão afetuoso, e agradecido ao presidente Ilo e a todo o Tribunal de Justiça aqui do Piauí, por estarem me concedendo esse presente. Eu agradeço a todo mundo, um grande abraço aí para todo o povo do Piauí. Em seguida, coube ao filho de Assis Carvalho, Iago Carvalho, receber, em nome da família, o colar do mérito judiciário. Isso é uma homenagem que nos honra bastante. Meu pai teve uma vida inteira entregue à luta social, em particular, à defesa da moradia e à propriedade, que é um direito constitucional. Então, quando uma pessoa tem a propriedade, ela também tem dignidade. Esse é um valor do qual ele nunca abriu mão a vida inteira, foi uma vida inteira entregue a essa luta em defesa dos mais humildes. E esse momento aqui é a realização de um sonho, um sonho que ele ajudou a construir. E aqui nós estamos em família, com muita honra e muita emoção, recebendo aqui essa homenagem, em nome do nosso saudoso e até do Assis Carvalho. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Franzé Silva, esteve no dispositivo de honra da solenidade e destacou o trabalho em prol da sociedade desenvolvido pelos dois homenageados. Primeiro, eu quero parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ilo, por prestar essa homenagem. E no discurso do desembargador, ele resgatou que quem trouxe esse projeto para o Piauí foi o saudoso deputado federal Assis Carvalho. E hoje está materializado no Piauí o programa Regularizar, que é um sonho, uma busca que Assis Carvalho tinha em benefício da população piauiense. E temos toda uma articulação dentro do governo do governador Rafael Fonteles, alinhado com o Ministério Público, alinhado com o Tribunal de Justiça, para que esse programa, até o final do governo Rafael Fonteles, seja uma das marcas para que o Piauí possa ter a regularidade fundiária como fator de crescimento. Correligionários e amigos que conviveram com Assis Carvalho elogiaram a escolha do nome do petista para receber a honraria. Justa homenagem feita pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ao saudoso deputado federal Assis Carvalho. E aqui um recorte especial, a preocupação que ele sempre teve com a questão da regularização fundiária. Então o deputado Assis preocupado com essa realidade que é da capital, que é do interior do Estado, em diálogo sempre muito próximo com o Tribunal de Justiça e essa experiência trazida para o Estado do Piauí, que já tem aqui toda uma programação de sucesso para que é o programa regularizar. E nesse momento o Tribunal de Justiça faz essa homenagem ao Assis, que atuou em várias áreas e também essa área de regularização fundiária sempre foi uma das grandes paixões que ele atuou.